Começar que a loja aqui é linda, né? A boneca de luxo você já conhece, certo? Né? Ó, e aí você vem aqui porque tá tendo o bazar da linha infantil. Exatamente isso. De R$19,99. R$19,90 a R$99,90. Olha que bom preço. Todas as peças do infantil. Todas as peças. E aqui ele tem exclusividade da Levis. Exato. Nike, mãe e filha, pai e filho, tem que ter plus size. Plus size. E festas, infanto. A linha Infanto Festa, uma linha super exclusiva, com as roupas pras teens, assim, uma linha bem festa que é incrível. E já tem coleção nova chegando, já tá com preview aqui, né? Exatamente. Nossa, tem aqui, Sasson? Tem uma coisa da linha infantil. Ó, que graça. Que é uma linha bem festa mesmo, que é muito bacana, muito rico em detalhe. Olha que bonito. Tá chegando agora já e você tá trazendo ainda mais, certo? Exato. Toda semana chega alguma coisa, certeza. Sempre tem novidade. Aqui fica na Salgado Filho, qual que é o número? R$1841, loja 2. Telefone 2408-7227. Sasson, sempre sorriso no rosto, todos os funcionários. E tem bazar, hein? Não se esqueça, de R$19,90... R$99,90, a peça mais cara. Aproveite. R$99,90, a peça mais cara.